Bom dia galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos subir aqui o drone Olha onde eu estou, gente Deixa eu colocar esse drone no modo cine Pra ele ficar bem lentinho Vamos passando por aqui, mostrar pra vocês Cedinho da manhã, ainda é 5 e meia da manhã E eu vou fazer esse voo aqui pra vocês Porque eu quero mostrar uma coisa ali no Pai João E aqui vocês vêm saindo bem nas caixas d'água aqui Da verde, né? Agora é verde Antes era casal, agora é verde, gente Agora é verde Ali na frente tem a L110 E dá pra ver até a torre da igreja daqui Mas eu quero mostrar pra vocês Olha onde tem um urubu Quero mostrar pra vocês aqui uma outra coisa Que eu acho que vocês vão gostar E vamos fazendo esse ciclo aqui Mostrando ali, ó O Cristo da entrada da cidade E mostrar pra vocês também Que é bem cedinho Olha aí, galera O nome tá coarando ali Ficou muito top, hein? Tô fazendo esse vídeo em 4K 30 FPS Você quer a melhor qualidade aí da imagem Vai aí na engrenagem de YouTube Confere E olha Que dia lindo Que tá sendo Esse Muito bonito, gente Muito bonito De verdade, hein? Agora vamos Vamos partir aqui Pro povoado Pajuão Mostrando pra vocês aqui Embaixo tem a banquinha de pastel O pessoal que trafega aqui na L110 Sempre para ali pra Comer aquele pastelzinho Olha como tá lindo aí O amanhecer, né? O amanhecer tá muito bonito Muito bonito de verdade Vamos Passando bem devagarinho Aqui na L110 Sentindo Pajuão, né? Que a gente já sai Da cidade E vamos Indo agora Com o destino É um destino lá na frente, né? Onde eu quero mostrar Eu acho que vocês já estão vendo, né? Vocês já estão vendo Só que Tipo Eu vou mostrar pra vocês aqui Esse circo É um circo, gente Que eu quero mostrar Que tá lá na frente Que é o circo do Futuca Então Vamos Nesse passeio aqui Que eu quero mostrar pra vocês Lá na frente Esse circo Que tá aqui na minha cidade E aí Vamos Observando aqui O povoado Pajuão Cara Tá muito lindo o sol O sol aqui Tá muito lindo É O nascer do sol, né, gente? Muito, muito, muito bonito De verdade, hein? Tá muito bonito De verdade Deixa eu acertar aqui Esse drone O drone tá meio de lado Vindo meio de lado Deixa eu acertar ele aqui Colocar ele aqui Bem pra o meio da pista Aqui é a entrada das colinas Que a gente vai passando aqui Na entrada das colinas E vamos seguindo, né? Vamos seguindo bem devagarinho Curtindo aí Esse lindo Nascer do sol Galera Pra você que não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui no canal E ativa O sininho das notificações Pra ser notificado De todos os nossos vídeos Que a gente vai postando Aqui tem a verde A reverde, né? No caso E Deixa eu passar por aqui Galera Vamos cortar caminho Vamos entrar aqui no No Loteamento, né? No novo horizonte E aí vamos cortar caminho aqui, ó Vamos pegar cortando caminho Por aqui pelo loteamento Que eu quero sair lá Por trás Do circo Quero sair por trás do circo Deixa eu Colocar aqui no modo normal Vamos Colocar o drone no modo normal aqui E vamos mais rápido, né? Vamos passar bem mais rápido por aqui Aqui tem um loteamento Olha aqui, galera O pessoal tá fazendo loteamento aqui, ó Deixa eu baixar aqui o drone Tem várias roças também, ó Mas aqui o pessoal tá fazendo Um loteamento, ó Vocês veem que aqui tem uma estrada, né? Por trás do loteamento aqui do novo horizonte O pessoal tá fazendo um outro Loteamento, ó Passar bem baixinho aqui Passando bem baixinho Cara, deixa eu Pra cá aqui o drone Olha só Vocês sabem que tipo de feijão é esse aqui, ó Vocês sabem, gente Que tipo de feijão é esse? Isso aqui é feijão Andu Né? É muito gostoso o tropeiro desse feijão Eu gosto demais Tropeiro de feijão andu Pra quem nunca comeu Pra quem já comeu Deixa aqui nos comentários, gente Se vocês já comeram aí Aquele tropeirinho de feijão andu Que é uma delícia E aqui, ó Tem essa estradinha Essa estrada aqui Ela vai sair, ó Ali Na Na praça do novo horizonte Deixa eu colocar o drone pra lá Pra vocês verem Vai sair aqui, ó Choveu Vocês veem que tá chovendo aqui Na nossa região Chovendo muito Que vai sair, ó Aqui na praça Do novo Horizonte, né? E Vindo aqui, ó Eu soubateco Rapaz aqui Que quer fazer o lateamento aqui É Vai ter Que Deixar o espaço aqui Da praça Deixa eu passar aqui, ó Olha o cara que tá ali Vou passar aqui O cara tá aqui Com o cachorrinho aqui Passei aqui Bem de boa E aqui já é um outro Lateamento, né? Aqui é o lateamento Do Olha que Nascer do sol lindo, né, gente? Aqui é o lateamento Cara, agora eu esqueci É do Ih, ali tem uma igreja, hein? Tem uma igreja ali, gente? Lateamento Do Do Caraca Do Carlito, né? Eu acho que é do Carlito, né? Esse lateamento aqui, ó Ali tem uma igreja, cara Acho que é uma igreja ali, é Uma igreja mesmo Vamos voltar daqui Vamos pegar saindo daqui, ó Vamos pegar saindo daqui A mulher parou ali Com o drone ali A mulher deu uma paradinha ali Vamos Vamos pegar daqui Olha que lindo Esse Esse nascer Do sol Nesse amanhecer do dia aqui Muito bonito, né, gente? E o povo ali A pessoa vai Passando com o drone E eles vão vendo ali Caraca Eu dei meio que uma rabiada aqui, gente Vamos descer aqui Aqui tem uma outra estradinha Olha a outra estradinha que tem aqui, ó Do lado Eita, caraca Deixa eu ver se eu vou bater em algum fio Eu tava aqui do lado da casa E eu tenho que lembrar que aqui tem fio, né? Tem que lembrar que aqui tem fio Aqui tem essa estradinha por aqui Eu passava por aqui com o Thanos Quando ele era Quando ele era pivetinho, cara Quando ele era bem novinho E aqui tem uma outra estrada Essa outra estrada aqui Vocês veem que tem tudo roça, né? Tudo roça Essa outra estrada aqui, ó Ali na frente tem um outro desvio Que vai sair lá embaixo, cara Vamos por aqui Eu não vou por lá, não Vou por... Ah, não É aqui o desvio, gente, ó Olha só Cara, isso aqui é jasmin, cara O cara plantou um monte de jasmin Olha as florzinhas de jasmin aqui, ó Na... Na cerca O cara plantou um monte de florzinha de jasmin, cara Você vai fazer uma casa aí, será, hein? É pra plantar assim Deve ter que fazer uma casa aqui Tem esse espaço aqui, ó Acho que ele deixa pra guardar um carro Não sei Vamos, vamos por aqui, bora Vamos por aqui A gente tá chegando quase perto do circo, gente É porque eu peguei um desvio muito grande aqui Pra explorar, mostrar pra vocês, né? E... Caraca Aqui tem... Dois postes aqui, ó Passar no meio aqui E ali na frente, gente Tem um monte de cachorro, cara Que quando eu passo aqui com o Thanos, né? Quando eu passava com o Thanos por aqui Ali na frente costumava ter Um bocadão de cachorro E agora vamos... Vamos entrar aqui, ó Cara, é aqui que eu quero entrar, não Lá mais um pouco na frente Vou entrar lá na frente, cara Caraca, tá perdendo sinal aqui o drone Deixa eu ver ali, ó Já tô vendo ali o circo ali Vamos, vamos passar por aqui, ó O drone é isso, né? Quero impedir sinal Não, não vai impedir sinal agora, não, cara Tô bem pertinho ali do circo E a gente vai passando, ó Olha, olha, olha Olha que cena linda que vai ficar essa, cara Deixa eu subir aqui Subindo aqui o drone, ó Ó, ó Ó, ó Caraca, velho Que da hora, bicho Olha só, velho Que cena linda do circo, cara Esse circo é um circo bem grande, velho Aqui embaixo vocês dá pra ver Que já tem ali uns trailer, né? Desse circo Vamos Mostrar aqui, ó Teve um colega meu que disse que Quando esse circo tava lá Não sei se vocês lembram Mas esse circo tava lá no Patage Patage Shopping Era piraca, né? Que é o shopping, né? Que antigamente era Era o Garden Shopping, né? Eu acho que quando tava lá Eu acho que ainda era Garden E agora é Patage, né? E aqui vocês veem, ó Tem esses trailerzinhos aqui embaixo, ó Do circo O cara tem que cuidar aqui Pra não ter alguém ali fazendo Coisas que não era pra fazer Mostrando aqui no vídeo, né? E aí, ó Que circo da hora, cara Circo grande Bem grande É E outra, hein? Lá em Arapiraca Esse circo aqui Eles faziam Eles faziam As propagandas deles, né? De avião, cara Um aviãozinho lá Passava anunciando, né? O As atrações do circo Que ia ter, né? E aqui em Taquarana O pessoal tá fazendo de Camaro, velho De Camaro O pessoal vem fazer aqui É O O Comercial deles, né? Chamar o pessoal, o público, né? Atrair o público, né? Os leads, né, gente? Fazendo aí A A Como é que se diz, cara? Passei pelo sentido Olha aí, ó Futuca Muito top, cara Muito top de verdade, hein? E Da hora, hein? Circão da hora, cara Deixa eu virar aqui O drone mostrando aqui Pra vocês aqui, ó Circo muito grande E Eu não vim ainda Pra esse circo Acho que ao menos eu vou vir Não é nem por nada, gente É tempo Tempo E eu tô com outras prioridades aí Aí não vai dar pra mim vir Pra esse circo Mas é muito bonito Muito bonito de verdade, né? A estrutura, né? Eu acho que é aqui em Taquarana Primeira vez que vem Um circo aí Com essa estrutura Aqui pra Taquarana, cara Primeira vez que vem Deixa eu ver se aqui não tem nenhuma Deixa eu ver se dá pra passar por aqui, cara Olha aí Olha o circo aqui, ó Será que vai dar pra passar? Eu tô com medo de passar E tem algum Algum fio Alguma coisa aqui Que Engancho o drone Mas eu acho que dá pra passar Olha só Eu acho que vai dar pra passar Sossegar Aí eu tô fazendo doidice, hein? Eu tô a um quilômetro Fazendo Doidiça de moleque, cara Mas é eu, né? Olha só Aqui ele ficou Esse círculo Acho que ele Cara, aqui não vai dar não Tá perdendo sinal Deixa eu Deixa eu subir aqui Eu ia passar, né? Mas perdeu o sinal, gente E aqui tem esse negócio aqui Caraca, velho Que doideira Tem aqui, ó Eles passam Com esse elefante Ih, deixa eu subir o drone Sobe, sobe, sobe Meu fio Eles passam com esse elefante aí, ó No reboque E é no camaro, né? Acho que é no camaro É no arranque Eles têm No arranjo, né? Aquelas Aquelas Caminhonetes grandes, né, gente? Olha aí, ó Cara, não vou baixar tanto aqui O drone Porque tá perdendo sinal Se não perder sinal Eu ia baixar bem aqui o drone Pra mostrar pra vocês aqui Mas pense no circo Que tem até o Hulk ali, né? Eu tava até esquecendo Que eles têm um Hulk ali É estrutura grande Esse circo Muito top Olha lá E aqui tá bem do lado aqui Da churrascaria, né? Do mangueirão, né, gente? Deixa eu baixar aqui Um pouco mais o drone Ver se dá pra baixar mais E ali embaixo Tá o camaro, ó O camaro e a rã Lá embaixo, ó Deixa eu ir baixando aqui Olha que lindo esse circo, velho Grande, né? Parece até que é o circo Do Beto Carreiro, né? Eu acho que... É o que eu tenho que comparar, né? Deixa eu... Deixa aqui nos comentários Vocês, né, gente? Olha que tem um fio aqui na frente Tem que se ligar nesse fio Olha lá o camaro Que eles passam fazendo Fazendo... É... Atraindo os leads, né? Atraindo as... As pessoas pra vir pro circo, né, gente? O circo que vem com o camaro, né? Tem estrutura boa, né, gente? Tem a atração Deve ser uma atração top, né? Galera, eu vou... Olha aqui, ó Deixa eu... Só fazer um afastamento daqui Que aí eu ando voltar Porque já... Tô com 43% de bateria, né? Vou fazer um afastamento aqui, ó Olha que lindo aqui Que vai ficar esse afastamento, ó Ó, ó Olha só Top, não, gente? Top, né? Agora é só subir, ó Ó onde ele tá aqui, ó Povoado Pai João Que em Taquarana Onde é que tá o circo? Do Futuca, né? Agora vamos pegar voltando Tirar uma foto aqui Aliás, vamos finalizar Eu vou tirar uma fotozinha aqui, gente Pra gente Tá voltando, né? E... Espero muito que vocês tenham gostado até aqui Voltei aqui da foto Espero que vocês tenham gostado De vir De conhecer aqui O circo do Futuca onde tá De ter feito esse passeio Junto comigo aqui Pra gente É... Deixar registrado, né? Que passou um circo desse aqui em Taquarana, né? Tirar uma outra fotinha Voltamos Agora vamos embora Vamos pra casa Que a bateria já tá no osso Vem de até um quilômetro De... Onde eu decolei o drone, né? Gente, pra você que não me segue lá no Instagram Me siga lá no Instagram Arroba Djavan Underline Almeida E me siga também no TikTok, né? Dá uma força lá no TikTok Vou tá postando alguns takes desse vídeo lá no TikTok Você que puder aí Me seguir lá no TikTok O link vai tá aqui na descrição Vou ver se dá um jeito de eu colocar um QR Code aqui aparecendo Pra mostrar pra vocês Gente, esses dias a gente não tá saindo tanto pra fazer vídeos, tá? Questão financeira Questão também de saúde do meu pai Outras coisas Você que quer ser um apoiador aqui do nosso canal Né? Torne-se membro aqui do canal Nos ajude a ir a outros lugares, né? Trazer novos vídeos pra vocês Mais conteúdos, né? Isso aí vai Vai tá enriquecendo demais aqui o nosso canal E aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Aqui é o posto de saúde aqui do Altas Colinas E ali mais uma caixa d'água sem tampa, né? Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Não queria mostrar não, né? Mas Donadinha E a tampa tá aqui em cima, ó A tampa tá em cima da Do teto aqui, ó Da Da estrutura do posto de saúde, né? Olha aqui, ó Caixa d'água sem tampa Muito lodo Deixa eu descer aqui Muito lodo aqui dentro É... Olha aí, ó Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho Mas aqui tem muito lodo, gente Olha só Quantidade de lodo que tem ali Deixa eu dar um zoom Olha aí, gente Lodo demais, né? Isso aqui é porque é no posto de saúde, né? Essas caixas d'água aí Era pra ter, né? Colocar, né, gente? E colocar Colocar aí Algum arame, né? Pra Pra que elas não saiam aí com o vento, né? Olha como tá amarelo aqui essa parte, né? Parece até que é a câmera do drone Mas não É por conta que O sol, né? Tá vindo lá pra cá E tá forte, hein? Tá forte de verdade Galera, eu vou ficando por aqui Forte abraço aí no coração de todos Espero que tenham gostado aqui no nosso passeio Conhecendo aqui Registrando o Circo do Futuca Que É... Veio aqui pra nossa querida cidade Taquarana Curtam, compartilhem o vídeo Comentem E... É isso aí E eu estou aqui em cima Estou aqui em cima Foi onde eu iniciei aqui o vídeo, né? Mostrando pra vocês E... Gente, até o próximo vídeo, tá? Ficando por aqui Fui